Fala aí rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou um dos anos da New Old Man E hoje a gente vai falar um pouco sobre estilos para cabelos grisalhos, cara Vamos lá! Cara, cabelo grisalho tá muito na moda Antigamente o pessoal ficava pintando o cabelo quando ele ia esbranquiçando Hoje o pessoal tá usando e tá ficando super legal Primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do seu cabelo grisalho Porque facilmente ele fica meio desbotado ou amarelado Então compra um shampoo específico, tanto pra cabelo grisalho ou pra cabelo loiro Normalmente os dois são meio juntos, é shampoo pra cabelo grisalho ou loiro Que não deixe ele amarelar e realça a cor dos seus fios Cara, agora falando um pouco mais dos estilos Normalmente quem tem cabelo grisalho, tem um pouco mais de queda de cabelo, tá acabando um pouco mais ralo Então os estilos mais comuns pro cabelo grisalho é os mais raspados, um pouquinho mais curto Porque se ficar muito longo fica um pouco estranho Cara, pra quem tem a coroa, né, que é aquela calvície que já fica aqui um pouco na parte de trás do cabelo É bem legal você fazer o estilo pra trás Aí você tá muito cuidado com isso Se a coroa for um tamanho um pouco menor, um tamanho tranquilo É legal você fazer esse cabelo pra trás porque ele esconde e fica bem bonito também com o cabelo grisalho Agora, se já tiver muito grande, cara, se você jogar pra trás vai ficar ridículo Tem muita gente que faz isso, né, deixa o cabelo um pouco mais comprido E joga ele pra trás pra esconder a careca atrás e fica muito estranho, cara Então se tiver um pouquinho menor pode fazer pra trás que fica bem legal com o cabelo branco Mas se já tiver grande aí é melhor mesmo o estilo mais raspado, um pouco mais curto Beleza? Cara, pra você que tem o cabelo mais volumoso tem mais opções É bem legal você mesclar a pegada mais madura que o cabelo grisalho e branco dá Com penteados um pouco mais modernos, então um pouco mais altos, com mais sustentação Tipo uns topetes mais altos, uns cabelos jogados pra trás, com mais textura Um penteado legal também é o Razor Patch Que é aquele cabelo que é um pouco mais um topete, jogando um pouco pro lado E normalmente com risco de navalha aqui do lado Então dá bem essa pegada de mescla com o old e com o novo Cara, pra quem tem o cabelo também cheio é legal também fazer o cabelo raspado Tanto na máquina 1, 2 ou 3, tanto faz Porque justamente essa mescla do cabelo branco com o cabelo preto Fica bem legal também quando ele tá curto Uma última dica é caso você tiver uma barba também branca É legal você compor os dois Fica qualquer estilo, fica bem interessante você colocar uma barba tanto maior quanto menor Tanto faz, fica bem legal Se você tiver a barba preta, eu não recomendo muito que você mescle porque não fica tão legal, cara Rapaziada, foi isso Se vocês tenham gostado aí do vídeo, pegando várias dicas legais aí pra quem tem cabelo grisalho Tanto pro cabelo que é ralo, cabelo cheio, que tem a barba branca também Qualquer comentário, dica, pode colocar aí embaixo no YouTube Segue a gente nas redes sociais e acessa o nosso site Ela tem vários produtos legais que vão ajudar você a comportar o seu estilo Inclusive um shampoo que eu te falei Pra realçar as coisas dos seus fios e não deixar que eles amarelem Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho